Olá, obrigada por se inscreverem no Veggies em Casa, edição de verão. A receita de hoje será salada caprese. Os ingredientes da nossa salada são tomate, manjericão, queijo mussarela fresco e fatiado e vinagre balsâmico. O primeiro passo da nossa receita é cortar os tomates em rodela. Após isso, você pode pegar uma fatia de mussarela fresca, empilhar sobre o tomate e uma folha de manjericão. Assim que concluído toda a montagem da sua salada caprese, você pode encobri-lo de vinagre balsâmico. E desfrute da sua deliciosa salada. E desfrute da sua salada caprese, você pode encobri-lo de vinagre balsâmico. E desfrute da sua salada caprese, você pode encobri-lo de vinagre balsâmico.